A DIABRIKA POSIGUI SU O NEM BANISU SALE SAZETA PEMBORM BOTA DE CO GO 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 JOA Trá, trá, dê, 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 tê, 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 dê, dê, ara, ara. Há Nó Fa Fa Ba Ba Ma Y R R R, L, V, S, 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 H, A, 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 S, K, S, G, N, G, N, Chapa steps add more isów, A, 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 I, I, O, R, R, E, L, I, O, 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 M, A, Abre acaçosa desce que isso. Kha kha gouta no kha. Kha ghadia no kha. Gha gulpati no kha. Kha gulpati no kha. Gha gulpati no kha. Chá chakli no kha. Chá chátli no kha. Chá chátli no kha. Chá jalei bhi no kha. Chá jabele no kha. Chá jabele no kha. Chá chátli no kha. Da dambru no kha. Da dholak no kha. Arrape no arra Ta tal buchno ta Ta tal no ta Da 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 no ta Da 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 ja no ta Na na para no na Pa patang no pa Pa patang no pa Pa pata no pa Pa pata no pa Ba ba da da no ba Baba ta da no ba Baba merda no ba Baba merda no ba Ma ma rugi no ma 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 rugi no ma Ya ya di no ya 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 ti no ya Rara ta no arra Rara ta no arra La la pata no arra Vá, vá mára não vá Sá, Sáre, Ná Internet Sá Sáte, Kórios ná Sá, Sárse Leão Ná Ává, A chodee não há Ára na ára na ára A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL